O que eu sinto batendo no peito Nove em cada passo Se eu quero, eu sonho, eu faço O meu corre é sagrado O jeito da nossa gente É quente, é diferente Chuva que lava minha alma É fogo que nunca vai apagar Chegar, o tempo é agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vambora Tipo o suor que evapora Chegar, o tempo é agora Deixar o mundo lá fora Se quer, vem comigo, vambora Tipo o suor que evapora Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Here is the tempo Rockin' with Ciara and Niza Everyone to the dance floor The energy I'm feelin' I want it, I need it Let's put on the troubles away Nothing's stopping my day Cause we're fire Chegar, o tempo é agora Deixar o mundo lá fora Se quer vem comigo vambora Tipo suor que evapora Chegar, o tempo é agora Deixar o mundo lá fora Se quer vem comigo vambora Tipo suor que evapora Se quer vem comigo vambora Tipo suor que evapora 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 Tipo suor que evapora